E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar aqui uma movimentada no canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Change Notifier. Change Notifier é mais uma forma de você gerenciar estados sem packages externos dentro do Flutter. O exemplo mais comum do Change Notifier é usando o Provider, que é até o exemplo que tem na documentação oficial. Só que o Provider é um package externo, então hoje a gente vai gerenciar estados só com as dependências internas do próprio Flutter. Então a gente vai utilizar só o Change Notifier sem o Provider, certo? Então aqui eu tenho a aplicação inicial do Flutter, o contador, o famoso contador, utilizando o SetState. Então a gente tem o SetState utilizando aqui o Stateful Widget. Então o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro remover aqui os comentários. Antes disso, deixa eu já diminuir a câmera. Beleza? Deixa aqui, acho que não vai atrapalhar. Então eu vou remover aqui os comentários. Vou transformar esse Stateful Widget em Stateless Widget. Remover isso aqui que a gente não vai utilizar. Então vamos utilizar o SetState. Esse Counter aqui a gente não vai utilizar mais. Aqui onde tem o Widget Title, a gente vai ter só o Title. Counter, vou deixar aqui um zero engessado qualquer. Incremente Counter, não vai mais desistir essa função. Eu acabei de matar ela. Vamos executar o nosso aplicativo novamente. Esse não tem nada quebrado. Quer dizer, não vai funcionar. Lógico, estou apertando aqui o contador e não tem nada funcionando. Então agora, ao invés de fazer o contador funcionar com o UnitState, a gente vai utilizar o ChangeNotifier sem utilizar o Provider. Quando você usa o Provider, você precisa instanciar aí um ChangeNotifierProvider. Então a gente vai utilizar primeiro aqui só o nosso CounterNotifier. Primeiro não, só vamos utilizar o ChangeNotifier nesse vídeo. Para você não precisar vir aqui nos packages e colocar aqui a dependência do Provider. Não precisa. Então como é que a gente usa o ChangeNotifier? Então a gente vem e aqui vai declarar uma classe, CounterNotifier, que é o nome que a gente vai utilizar, que vai estender um ChangeNotifier. Então a gente vai estender um ChangeNotifier. Se a gente dá uma olhada aqui na documentação, ele vai dizer que é uma classe que vai notificar a nossa API. Toda vez que houver uma mudança de valores aqui dentro do ChangeNotifier, a gente vai notificar essas mudanças. Quem vai ouvir essas mudanças é a nossa interface. Então aqui dentro do nosso ChangeNotifier eu vou declarar uma variável inteira cujo nome será Counter e eu vou iniciar ela com o valor 10. E aqui eu vou criar um método chamado Increment. O nosso método Increment vai fazer o quê? Vai pegar o valor do nosso Counter e vai somar com mais 1. Então o valor que era 10 vai se tornar 11. O valor que era 12 vai se tornar 13. O valor que era 13 vai virar 14. E assim por diante. Só que a gente precisa notificar a nossa interface, a nossa tela. A camada de apresentação. E para isso você vai utilizar o método NotifyListeners. Então você altera o valor dentro do seu ChangeNotifier. Chamando essa função Increment. E você vai notificar quem estiver ouvindo aí dentro da sua aplicação. Quando eu até olho o valor mudou. Não é mais 10, agora é 11. Não é mais 11, é 12. Então a sua interface vai ouvir o novo valor e vai atualizar a interface. E aí como que a gente atualiza a nossa interface? A gente vai utilizar um camarada chamado Animated Builder. Espero que o pessoal do Som Automotivo não tenha confundido vocês aí. O pessoal aí que está demais aí nas horas. Então a gente vem aqui com o texto. Que é onde vai atualizar o valor. Estava 0, não vai ser mais 0. A gente vai precisar empacotar ele com o Animated Builder. O nosso Animated Builder precisa de dois argumentos. O Animation e o Builder. Então no Animation a gente vai passar aqui um Counter Notifier. E a gente declarou lá em cima. Então a gente vem aqui. A gente vem aqui em cima e declara o nosso Counter Notifier. Então ele vai ser o Final Counter Notifier. Notifier que é aquela classe Counter Notifier que a gente declarou lá em cima. Vamos ver esse const. Para de reclamar aqui. Beleza. Então o nosso Animated Builder ele precisa de alguém que vai ser responsável por animar. Ou seja, por alterar a nossa interface aqui. Quem vai animar, quem vai mudar, quem vai alterar a nossa camada de apresentação. E quem é que vai alterar é o nosso Counter Notifier. Na verdade são as notificações de valores de dentro do nosso Counter Notifier que vai fazer o novo Build aqui do nosso texto. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, se a gente passar aqui o mouse aqui, eu já declarei o Animation, mas falta declarar o Builder. E o que é que é o Builder? A gente vem aqui no nosso Builder, vamos criar ele. O nosso Builder ele recebe o contexto. O nosso Context recebe um Shout que não é obrigatório a gente passar. A gente vai ignorar ele. E aí a gente vem aqui e diz o que é que vai ser construído dentro do nosso Builder. O que é que vai ser construído dentro do nosso Builder? O que é que vai ser construído dentro do nosso Builder? E aqui ao invés desse zero ficar engessado aqui, a gente vai interpolar o valor do nosso Counter Notifier. Lá dentro a gente declarou a variável Counter, certo? Olha aqui, dentro do Counter Notifier a gente tem uma variável Counter que é atualizada. Certo? Vou inicializar a aplicação. A primeira vez que você abre a aplicação, ela está com esse, apresenta esse valor 10 aqui. Por que esse valor 10? Porque é o valor que a gente declarou dentro do nosso Change Notifier, o valor do Counter. Está 10. Se eu colocar aqui 15, então o valor inicial vai ser 15. E aí todas as vezes que eu clicar aqui no Mais, eu vou ter que chamar a nossa função de Incremente aqui dentro. Eu estou chamando aqui na nossa interface? Não, não estou chamando. Então aqui no evento On Presset, eu tenho que vir aqui dentro e colocar, vai lá no nosso Counter Notifier e executa a função Incremente. Então quando eu clicar no botão, nesse Float Action Button, o evento On Presset será disparado. E ao disparar o evento do On Presset, ele também vai executar a função Incremente lá de dentro do nosso Counter Notifier. Quando o valor ser alterado, for alterado, o nosso Counter Notifier vai notificar os ouvintes desse Notifier. Quem vai ouvir é o Animated Builder. Ele vai ouvir que o Counter Notifier, que a gente passou como parâmetro aqui no nosso Animation, ele mudou, ele notificou um valor diferente. E esse valor diferente aqui vai fazer com que o Builder seja executado. E o que ele vai executar no Builder? A reconstrução do nosso Widget de texto aqui com o novo valor do Counter. Então, quando eu clico aqui no Mais, os valores são atualizados. E aí você pode se perguntar, e essa é a minha boa dúvida também. Veja, você tem o Future Builder para construir a interface. Quando você utiliza o Future, você tem o Stream Builder para reconstruir sua interface. De acordo com a emissão de valores das streams. E você tem até um Value Listenable Builder, no caso de um Value Notifier, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, para o caso do Counter Notifier, você não tem um cara chamado Counter Notifier Builder. Builder, você vai olhar que não existe ele. Mas, o Animated Builder, ele funciona. Por que ele funciona? Porque o Animated Builder, ele requer um Listable. Olha aqui, se você deixar a mouse em cima, ele utiliza um Listable. E o que é que o Counter, o Change Notifier, é? Ele implementa, ele é uma classe que implementa o Listable. Então, o Change Notifier pode ser utilizado com o Animated Builder também. Mas, a prática comum é que seja utilizado aí com o famoso Provider. Mas, nesse vídeo, eu quis utilizar só com ferramentas internas do próprio Flutter. Uma outra curiosidade que eu queria deixar aqui, por último, é que você pode ouvir as mudanças do Counter Notifier e fazer alguma coisa aí dentro do seu aplicativo. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ouvir os resultados do seu Counter Notifier e navegar para uma outra página ou você pode até mostrar aqui embaixo um Snack Bear. Para isso, você precisa utilizar o método AdListing do seu Counter Notifier. Então, você pode ver o Counter Notifier e AdListing. O AdListing, ele vai ficar ouvindo o seu Counter Notifier. Então, quando eu estou adicionando um Listens, eu estou adicionando um ouvinte para aquele Counter Notifier. Vai ficar, estou ouvindo aqui, será que mudou um valor dentro do Counter Notifier? Ou seja, chamaram aqui essa função Notifier Listens? Quando chamar, o AdListing é ativado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Toda vez que o AdListing for ativado, eu vou até colocar aqui, print... Counter Notifier.Counter.Counter, para vocês observarem o que é que acontece. Está vendo aqui embaixo? Toda vez que eu clico para incrementar aqui no aplicativo, ele está emitindo aqui o valor que foi emitido dentro do Counter Notifier via o Notifier Listens. Por isso que apareceu aqui, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui eu posso ficar ouvindo o nosso Counter Notifier e eu poderia até fazer aqui, por exemplo, o Navigator.Push, Context e aqui, eu vou colocar aqui, é... MyTootPageHout e aqui eu tenho que passar um Builder, depois um Context, vamos ver aqui... e ir para uma segunda page, uma segunda página, e aí como que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui essa segunda página rapidinho, vou criar aqui ó, segunda page, segunda page.dart e vou copiar rapidinho aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Pronto, então aqui eu tenho uma segunda page que eu vou importar aqui dentro. Pronto, então o que é que eu posso fazer aqui ó, eu estou ouvindo o meu counter notifier, na hora que eu clicar, deixa eu inicializar, ele inicializa com valor 15, vou botar aqui o zero, normalmente o pessoal usa o zero, certo, então o que é que acontece, ele está ouvindo aqui ó, na nossa home page, na hora que eu clicar no mais, ó, viu, ele ouviu a nova emissão de valor dentro do nosso counter notifier, e eu coloquei ó, assim que mudar o valor, eu quero que navegue para a segunda página, foi isso que ele fez. E lógico que aqui você pode criar a rota que você quiser, de acordo com a sua aplicação, foi só um exemplo, eu poderia também aqui, ao invés de utilizar uma navegação para outra tela, eu poderia vir aqui e utilizar aqui, criar um, um snack bear, para apresentar alguma coisa lá embaixo, poderia declarar aqui, final snack bear, que ela é um snack bear, o content ele vai receber um texto, nesse texto ele vai, vou colocar aqui, é, contador, 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 e aqui eu vou interpolar o valor do counter notifier, aqui, counter, aqui ainda preciso de uma action, peraí, peraí que minha câmera está me atrapalhando aqui, uma, duas, isso aqui dentro, que eu vou colocar action, então aqui na nossa action, aí eu vou colocar aqui snack bear action, vou parar o vídeo aqui, dar uma pausa para adiantar logo, não demorar muito tempo, pronto, criei aqui o snack bear, a sintaxe é meio chatinha, então eu declarei um snack bear, aqui esse snack bear, é, aqui esse conteúdo aqui, né, contador, esse label aqui, vou colocar counter notifier, pronto, e aqui eu peço para ela abrir o snack bear, então o que acontece, quando eu clicar aqui no mais, o nosso método addListener do counter notifier viu que houve uma notificação nova e apresentou aqui o contador, o snack bear, se eu colocar aqui ele vai apresentar várias vezes o valor, então aqui esse método addListener é interessante para você incrementar a lógica do seu aplicativo, se você quiser utilizar ele aí, você só precisa falar que está ouvindo um determinado notifier, no caso aqui é o nosso counter notifier, então era isso gente, um grande abraço, deixem as suas sugestões de vídeos aí para o canal, quais são as suas dúvidas em relação ao Flutter, e à medida que eu for aprendendo mais, eu vou repassando conhecimento para a galera aí, porque a ideia é essa, a gente aprende e repassa conhecimento, um abraço e até mais, tá bom? E aí E aí E aí